Oi, rapaz, isso tá lindo demais, e sabe quem são? Robson dos teclados, Yuli Freitas e Di Maravilha comandam o show da top da sofrência e das marcantes. Olha, rapaz, demais enjoado vocês. Bonito, viu? Toma, vai, abre aquela cerveja assim e faz assim como é, Robson. Não vou te chamar, sei que você não vem, pelo tempo que passou, eu não aproveitei. Sei que ainda você está sem ninguém. Fala, Andréa! Eu fui brigar com teu amor, sei que foi muito bom quando te conheci. Dei tudo pra ti e hoje estou aqui. Passe o dia a caminhar na solidão e às vezes parou a pensar em seu coração. Choro por ti. Choro por ti. Sofro por ti. Sofro por ti. Sofro por ti. Sofro por ti. Choro por ti. Sofro por ti. Alô, DJ, rua! Te amei. 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 Vai. Sente o batidão. É. Vai. Desse, gente. Pra cima. Aê. Sente que era paixão quando eu te vi, tão linda bailar. O sede de engraçado. Logo eu me encantei com seu olhar dançando a som do rubi. Quando você me chamou, para dançar, nos seus olhos eu vi. Nascia um novo amor, ao som do rubi, com você eu danci. Vem que você também vai poder encontrar onde ele estiver. O amor vai surgir, que ele vai te encantar. É o poderoso rubi. Olha, eu vou cantar uma música aqui, que tá fazendo muito sentido hoje em dia. Se liga aí, uma música aqui, ó. Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais. Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais. Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais. Não quero mais, fica preso em casa, não quero mais. Banda, nem um bate não Rejo que as mulheres Saber a verdade Verdade faz bem Vocês já não dormem Brincando com a vida A felicidade É tudo que eu quero Querendo é poder Mas amo você É bom se amar, se amar, se amar Não quero mais, fica presa em casa Não quero mais Não quero mais, fica presa em casa Não quero mais Não quero mais, fica presa em casa Não quero mais Não quero mais, fica presa em casa Não quero mais Vai, 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 vai Só com o pé, vai Alô, Erika Daniel Mendes Adoro Alô, a roupadinha das unhas A zainha dos filhos Bebê e a ginza Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Vem cá, vem cá, vem cá, curti meu som Jovem Pan 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 Dance comigo essa noite E sinta na pele todo o meu calor Eu digo te amo Em todas as notas da nossa canção Dá um sorriso para mim Vem colar teu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Fazendo no seu corpo sem mexer Usando o movimento da paixão Eu vou te conquistar Alô, Letícia, alô, Luana, Nilce Há muito tempo eu quero você Nossos corpos soando, aumentando o prazer Cada passo reflete uma nova emoção Essa noite sou eu e você E a canção Grita, 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 vá! E quem gostou da gritinha? Aquela chuva de coração assim, bebê? Curte, 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 curte muito aí também, bebê Então vamos? Panda, Nil Batidão A top da sofrência e das marcantes Não me deixe só Princesa Não me deixe só Olha o nosso bregaço chegando Meu coração Sinto que ele vai parar Se você se for de mim Baby E os meus olhos Jamais irão olhar Algo tão lindo assim Baby E o meu sorriso De saudades vai chorar Se você se for de mim fugir Foge não, foge não E a minha boca Jamais irá provar Lábios tão doces assim Como os seus Meu amor, procure entender Sei o seu amor, não sei viver Sinto os olhos para me olhar Sinto a boca para me beijar Sinto o cheiro para me enlouquecer Sinto os braços para me abraçar Sinto a boca para me dar prazer Se você amou para me amar Não me deixe só Princesa Não me deixe só Não me deixe só Princesa linda Não me deixe só É de regaço Chegando Sucesso vai Da cima No canal E o que? Matidão Porta essa Don Juan Conquistador Parado Eu já puxei a tua ficha Com todas Faz gato e sapato Chega mansinho sapiente Promete até casar Depois a presa Devorada Joga tudo Que disse pro ar Não se te manca Só tá de banda Não faz sentido Namorar você Sujeito esperto Vai pro inferno Vai azarão Pra pro lar Não vem me paquerar Não vem me cabelar Você não tem glória E tá só te seguindo De livros Corpinho Chega pra lá Cansar de esperar Porque não vai rolar Janeiro, fevereiro, maço, abril, maio, júnior Até dezembro Vai cansar Cansar de esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Chá de se engajar Meu batidão Uma banda Que vai ser dançada Meu batidão E compartilha Vim Quando você entrou No mesmo elevador Que o meu Não deu pra segurar Mapeei seu corpo Com o seu olhar Valeu Pois vão imaginar Confesso que pedi Pro elevador Quebrar Aquela fantasia Se realizar Mas você foi Embora Me diz o que eu faço Com meu coração Que tão apaixonado Bate de paixão E te quer Acordar Há uma doideira Dentro da minha cabeça É o peripa Que o coração Quase parou Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Tu, 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 tu-tu-tu-tu-tu-tu-quibô Tira, toi-tu-tu-u- hospitality Vem assim Tô E o batidão Vai Eu fui alvejada pelo teu olhar Tiro o cerdeiro fez me apaixonar Me deixando louca de amor Foi como um disparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão Quando você me encerrou Tentei me defender, não deu Um beijo me acertou depois de me render Me dei de tão apaixonada Algo seco de amor Bang bang, metralhada de amor Prendeu, acertou o meu coração Bang bang, o convido me acertou Despertou, provocou amor e paixão Bang bang, bang 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 bang, bang bang, bang Rata, rata Bang bang, bang Bang bang, bang Rata, rata Vem aí E o batidão Vem Nove aninhos Alô, Tiwana, beijão, bebê Mamãe, beijo, meu amor Me dizer que você chorou e não sabia o que fazer Estava tão confuso com indecisão sobre o nosso amor Tente pedir pra esquecer essa tristeza e tal Alô, Tiloiane, sei muito feliz, eu te prometo Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas Não faz assim, não, não Não é o fim, não, não Só vou deixar você se eu morrer de solidão Não faz assim, não, não Não é o fim O nosso amor foi feito pra eterna duração E o batidão Rolos Sossegados E Unifreitas de Maravilha Alô, Andréia R.R. Vai reforça, bebê E essa assim, ó, vai Que eu vou te ensinar Mas se aguenta, bebê Que eu vou Esse meu prego eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Amor Que eu vou te ensinar Esse meu prego eu vou cantar Vem aprender, vem a dançar Amor Que eu vou te ensinar Ei, você Ei, você Pega minha mão no meio do salão Que eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender, girou, não para mais Ei, você Pegue a minha mão no meio do salão Que eu vou te ensinar É um, é dois, um passo e um pra trás É fácil de aprender, girou, não para mais Outra vez, girou, não para mais Outra vez, girou, não para mais Outra vez, girou, não para mais Que eu vou te ensinar Mais uma, senhor Eita, musicão Tudo é prega, pai Em nome de Marília Silva, me calma Ai, eu vou roubar Ai, eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida Tá condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar agora as grandes Sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela Quem vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia do preso e do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu coração Meu amor Minha paixão Meu amor Eu sou ladrão Chegando mais sucesso, vai! Isso, duas da manhã, três, quatro, lá pro sítio Meu irmão, pelo amor de Deus Iê, iê Sabe que banda é essa, ó? Banda Meu partidão Reduz as imitações, papai! Às vezes eu te acho tão complicado Não consigo entender o que nos afasta Eu sou um tentador De um coração que muito sofre pra ter você Como te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Você está pensando em mim Mas quero que você ensaiar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Oh, oh Não me deixe nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Com falta essa emoção Duvido cantar essa aqui, ó Tua Bora, minha prima Te levanta aí e solta a joia Bora, Roberta, Pintegu, bebê Florão bonito Bora, Roberta, Pintegu Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar Manda a dança do estado do bar É o calipso que Ao vivo, tá? Desculpa Nesse swing você também não está E mexe a alfazinha e vai soltando todo o corpo de vez Depois do abraço com carinho a gente pode fazer tudo outra vez Chega cedo à vontade pra ficar aqui e girar no salão E essa dança vai mexer com você e com seu coração Bora aí, a remete marca Não para não, vem cá E dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco agora Eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Almorqueirinha só aqui Não para não, vem cá E dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco agora Eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará A Bâmia sofrência e a Bíblia dos cantantes É a new partidão Toma!